Os estudantes universitários que utilizam o transporte intermunicipal tomaram o plenário da Câmara para protestar contra a aprovação em caráter de urgência especial do projeto de lei do executivo que obriga os estudantes a arcar com um percentual sobre o valor que a Prefeitura paga pelo transporte intermunicipal. O advogado Carlos Manfrey e uma dupla de estudantes se inscreveram para usar a tribuna livre. Como havia um outro pedido de uso da tribuna, a mesa diretora agendou a participação deles para a próxima semana. A medida não agradou nem aos estudantes e nem ao advogado. Vamos conversar agora com dois estudantes, o Paulo Zambrano e o Gilson Fortunato, que vieram até a Câmara hoje na expectativa e na esperança de poderem fazer o uso da tribuna livre para colocar a questão da cobrança dos ônibus que fazem o transporte intermunicipal. Paulo, o que foi dito para você para que você não pudesse usar a tribuna livre desde hoje? Segundo o próprio assessor do presidente da Câmara e também a procuradora da casa, existe uma regra estabelecida por eles, que apenas uma pessoa utilize a tribuna por sessão para que não vire tumulto. Só que, como a gente pode perceber na sessão de hoje, seria muito plausível e possível que os estudantes pudessem ocupar a tribuna livre para fazer questões referentes ao projeto de lei 13 de 2007. Só que não nos permitiram, não nos deram respaldo. Requerimentos que nós fizemos sobre o projeto, sobre o ofício, sobre alguns contratos com a prefeitura em relação a custos para estudar meios de viabilizar o pagamento do transporte intermunicipal, não nos foi fornecido. Simplesmente não tem resposta. Toda vez que a gente cobra, é falado sobre prazos viáveis para poder estar fornecendo essa documentação. E a gente estranha, porque se a casa é do povo, por que o povo não pode usar? E vocês iam utilizar a Câmara, a tribuna hoje, especificamente para quê? Para fazer questões referentes a esse projeto, porque esse projeto não contempla várias situações que os estudantes sofrem. É um projeto que vem encaminhado em caráter de urgência para casa. Anteriormente a esse projeto, ainda em janeiro, começo de janeiro, nós tivemos uma reunião com o Alexandre de Cinque, que até então se mostrava um intermediador entre alunos e a prefeitura lá no estacionamento do supermercado Dia. E certas situações que foram tratadas lá não são contempladas no projeto. E naquele dia foi prometido que haveria uma participação por parte dos estudantes. E esse projeto foi encaminhado para casa sem nenhum tipo de participação dos estudantes, sem nenhum aviso. Inclusive hoje a feriadora Ana Mondini questionou muito bem sobre essa questão de projetos que estão sendo enviados em caráter de urgência, sendo que isso foi uma promessa do próprio prefeito Schettini, que não aconteceria mais. Você será que foram pegos de surpresa com a notícia de que o transporte intermunicipal seria cobrado a partir de então? Não só pegos de surpresa, como se foram surpreendidos hoje, mais uma vez, quando a própria vereadora Ana disse que o projeto foi uma enganação para eles. Foram baseados a votação em cima de dados que não existiam, dados que não são consistentes. Bem, sobre essa possibilidade ou não da utilização da Tribuna Livre por uma ou mais vezes durante a mesma sessão, manterá essa dúvida com o presidente da Casa, Valtinho Trevisanelli. Valtinho, pode ou não pode, né, duas participações da Tribuna Livre na mesma sessão? Bom, na Tribuna Livre, na Câmara, a pessoa se inscreve para poder utilizar. Porém, o regimento é vago e não fala das limitações de uma ou mais pessoas. Nós já estamos providenciando uma alteração num projeto de resolução que altera para que uma única pessoa possa estar usando a tribuna por sessão. Porque são 15 minutos de Tribuna Livre e esses 15 minutos ainda geram um pouco de questionamento dos vereadores e dos presidentes sobre o tema abordado. Isso fará com que prolongue esses 15, 20, 30, 40 minutos. A sessão tem hora para começar e hora para terminar. Inicia às 7 e termina às 10. Porém, nesse quesito, nós vamos estar regulamentando. Através do projeto de resolução, somente uma única pessoa está falando na Tribuna Livre semanal, nas sessões ordinárias da Câmara. Porque os estudantes vieram para cá hoje, né, e fizeram uma reclamação de que fizeram esse pedido, mas não foram atendidos para falar hoje na Tribuna Livre, sendo que uma pessoa já tinha feito uso da Tribuna Livre anteriormente. Exatamente. Nós tivemos assim, nós temos três ou quatro Tribunas Livres agendados já para as próximas sessões, os mais diversos assuntos. E nós, até que esse projeto não seja votado, nós tomamos como regra e norma, nós termos somente uma pessoa por Tribuna Livre na sessão ordinária da Câmara. Agora, é um objeto de estudo também para que se regulamente, para não ficar essa dúvida com a omissão que existe no regulamento sobre a possibilidade de duas, né? Exatamente. Então, a gente vai estar regularizando nesse sentido, para que somente uma pessoa fale na Tribuna Livre das sessões ordinárias da Câmara. Bem, exemplo dos estudantes que ontem não conseguiram fazer uso da Tribuna Livre, também o Carlos Manfrey havia solicitado também essa participação e também não conseguiu. O que você tem que dizer sobre isso, Carlos? Então, é como eu tenho dito, né? Eu pedi também a Tribuna para usar, já usei a Tribuna uma vez, quando foi um aumento do IPTU absurdo aqui em Matão, cuja lei foi revogada, deu efeito. Então, eu queria usar a Tribuna para falar de vários assuntos, além dos assuntos dos estudantes, essa questão financeira da Prefeitura, esses contratos aí meio estranhos que a Prefeitura tem feito, nomeação de gente que não podia estar nomeada, que inclusive é crime de responsabilidade do Prefeito, e ato de improbidade... Alguns dos assuntos. Esses assuntos que eu ia abordar. E não pude falar porque é alegado pela presidência da Casa que uma única pessoa poderia falar. Isso não está previsto no Regimento Interno, tanto que eles estão, parece que, querendo mudar o Regimento Interno para determinar que apenas uma pessoa use a Tribuna, o que eu acho isso um absurdo, você querer calar a população, porque quase não tem inscrição de pessoas na Câmara, somente quando tem algum assunto polêmico, então se ouvir duas ou três pessoas no mesmo dia não há problema nenhum. Lógico, você não vai ouvir dez pessoas no mesmo dia, tumultuar quando o assunto é polêmico, mas no mínimo duas pessoas, eu acho que não há problema. Mesmo que tenha alguma discussão a mais, 15 minutos para falar, e mais 10 minutos de discussão, 25 minutos. Tomaria 50 minutos da sessão. Tem dia que eles não fazem nada lá, a sessão começa às 7h e termina às 7h30. E aí